Olha nós de novo aqui trazendo mais informações e olha, pessoal aí é pressão em cima de pressão, né? Bolsonaro tem que, né? Enfim, lembre-se, fique até o finalzinho porque a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Hoje são 6 de junho de 2022, eu sou Fagundes. Bom, Bolsonaro fala sobre pressões para demitir Paulo Guedes, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí as suas notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like na descrição, tem chave Pix, tem conta bancária, tem nome da galera que colabora com a gente. Agradeço as pessoas que têm nos ajudado. Live política todos os sábados às 21h, vem pra cá porque aqui seu comentário faz toda a diferença. O presidente Jair Bolsonaro, PL, citou nesta segunda-feira 6 que sofre pressões para demitir o ministro da Economia, Paulo Guedes, para resolver certos assuntos. Vejo Guedes de vez em quando cansado, o que é natural, é um ministro que no passado era muito trocado, o da Economia. De vez em quando alguns querem que eu troque ele, Guedes, entre outros, para resolver certos assuntos. Prefiro conversar com eles e dentro daquela lealdade mútua que nós temos, mudar alguma coisa e prosseguir nessa luta, declarou em entrevista à TV Terra Viva. Em seguida, Bolsonaro disse esperar que Guedes resolva a questão dos combustíveis no campo da tributação nos próximos dias. O Centrão tem cobrado a equipe econômica para achar uma solução ao aumento do preço dos combustíveis, por identificar o forte impacto do fenômeno na popularidade do governo em ano eleitoral. Está aqui a matéria, gente. Veja, aqui você percebe que tem um negócio legal aqui que você vê. O pessoal do Centrão, que são os deputados, o Senado, cobrando ali alguma coisa para que eles possam aprovar na Câmara, no Senado, para que dê andamento a essa questão dos combustíveis. Nós tivemos agora há pouco uma outra ação que foi aprovada, o negócio do teto do ICMS, que foi aprovado agora há pouco na Câmara, foi para o Senado. Já é uma das coisas que estão em andamento. Aí agora estão tentando encontrar mais alguma coisa para se resolver. Ou seja, isso aqui é uma coisa, gente, que não se resolve, como muita gente, como o próprio PT tenta trazer a ideia, que basta o presidente sentar, coçar o queixo e baixar o preço da gasolina. Dilma fez isso, Dilma já fez isso e deu o rombo que deu. Nós estamos pagando hoje, não só na área da energia elétrica também, os prejuízos causados pelo canetão. Caneta sendo usada. Porque assim, gente, para a sociedade, para a sociedade, quando o cara faz o negócio desse que reduz o preço, as pessoas falam, pô, baixou o preço, o presidente é bom, bom. Mas só que ela não sabe o prejuízo que vem depois. 4, 5 anos depois vem a tacada. Você vai lembrar, você vai associar aquilo ali à canetada do presidente lá atrás? Não, você vai falar, não, porque o presidente fulano abaixou o preço, hoje está caro. Agora, o que você não para para pensar é que justamente o aumento de determinadas coisas hoje tem a ver com certas canetadas populistas. O que é uma caneta populista? É quando não importa o quanto vai ser apregado lá na frente na pessoa, o importante é eu fazer algo agora que me dê o apoio popular. Mesmo que isso seja só por um período de tempo e depois a carga caia dobrada em cima. Mas uma vez que eu já tenha ganhado o que eu preciso de ganhar, o mundo pode desabar porque eu já estou no poder meu. E Bolsonaro não tem disso não. E aí você vê que o governo está articulando, está procurando resolver o problema. Você vê a cobrança do Centrão aí, é justamente nesse sentido, para que Paulo Guedes possa trazer alguma coisa. Agora, o único problema, gente, é porque você tem aí governadores que não querem mexer nesse negócio. Paulo Guedes já fez, o Ministério da Economia já fez isso aqui, já levou uma proposta para a Câmara. Bolsonaro já brigou com isso daí e sempre acaba onde? Nas mãos do STF, onde vai tudo por água abaixo. Todo o trabalho vai por água abaixo. Porque a maioria das vezes o STF está sempre em causa ganha a quem quer meter a mão no bolso do contribuinte. Nunca a quem quer trabalhar para que o contribuinte se sinta menos pesado nessa questão tributária. Mas vamos aguardar. Agora, o foco da matéria é as pressões que Bolsonaro sofre para demitir o Paulo Guedes. E muitas dessas pressões, não é porque Paulo Guedes é ruim, não, gente. Pelo contrário, é porque Paulo Guedes tem sido um ótimo ministro. Tem sido um excepcional ministro. E como você tem muita gente aí que perdeu a mamata, ou seja, Paulo Guedes cortou as mamatas, por isso conseguiu mais dinheiro para socorrer a população. Eu fico pensando, gente, se fosse na época do governo petista, se fosse o ministro da economia petista, ao invés de a gente ver os trilhões que foram para as mãos do cidadão e para socorrer a sociedade na pandemia, esse dia todo ia ir para o bolso dessa turma, dessa galerinha. Paulo Guedes é um excepcional ministro porque ele atua com um objetivo, menos Brasília e mais Brasil. Porque antes, gente, era tudo centrado em Brasília. A gente só ficava com o que sobrava e olha lá se não... Hoje nós temos um ministro que atua pela igualdade. E o mais importante, não atua com projetos populistas, atua com projetos necessários, que ainda que muitas vezes sejam impopulares, como, por exemplo, a reforma da Previdência, foi algo impopular, mas necessário. Mas necessário. A mini-reforma da Dilma, lá em 2013, 2012, 2013, foi conhecida como a reforma do voo de galinha, que é aquela que decolou e logo caiu. Pois é. Aquilo ali, se eles tivessem tomado, a atitude do Paulo Guedes em 2019 tivesse sido feita ali, o Brasil, nós não teríamos visto o Rio de Janeiro e mais dois estados quebrando ao ponto de não poder pagar aposentados. E é por isso que essa turma tenta, tenta de uma forma ou de outra, ver se o presidente troca o Paulo Guedes. Sempre no final da matéria, que eles estão preocupados com a questão de ano eleitoral, com a imagem que vai passar. Aí é que está a grande diferença. Bolsonaro não está preocupado com a imagem que vai passar. Ele está preocupado com que Brasil ele vai entregar. Porque ele pode muito bem passar uma imagem, como o Lula passou, e entregar um Brasil quebrado, como foi entregue, ferrado, corrupção, Petrobras, enfim, um monte de outras aí. Mensalão, Petrolão, e várias outras corrupções aí que a gente viu. Mas a imagem de Lulita estava lá, enquanto o povo se lascava. Então Bolsonaro se preocupa mais com o tipo de Brasil que ele vai entregar, do que com a própria imagem. E é por isso que ele cresce a cada dia. Porque a sociedade tem visto o que o presidente tem feito e sacrifícios que ele tem feito. E a honestidade dele em relação a tudo isso. Eu vi uma pesquisa, gente, que chega a... Lula mais honesto do que Bolsonaro. Não, cara. Eu quase caí de tanto da risada. Tudo bem. Ó, botão valeu. Importante, gente, que o presidente não cede essas pressões e mantém. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa composição de ministros que o Bolsonaro criou em 2019, pra 2022 agora, tem sido a composição... Não é a perfeita, mas é a mais próxima da perfeição que a gente já viu. São os melhores ministros atuando em seus cargos que esse Brasil já viu. A gente nunca teve um ministro de infraestrutura como o Tarcísio. A gente nunca teve um ministro da economia como nós temos aí o Paulo Guedes. Nós nunca tivemos uma ministra da agricultura como nós tivemos a Tereza Cristina. E assim por diante. São pessoas que você vê que dão fruto, que o negócio acontece. E o mais importante, saindo, não porque cometeram atos de corrupção durante o governo, mas pra disputar aí, alguns deles estão saindo pra disputar uma vaga, né? Ou no Congresso, né? Ou nas casas... Ou no executivo de alguns estados, né? Bom, botão valeu demais. Tá aí. Escolhe um valor, colabora com a gente. Seu comentário fica aí em destaque. Vamos aqui aos comentários, gente. Vamos aqui... Deixa eu ver... Entretenimento Luiz é o nome do canal. Essa programação desse São João 2022 está desorganizada demais. A qualidade do som está péssima, pois nós estávamos no show de Elba Ramalho. A saída do som do palco estava com falha em pleno show da cantora. Já com a cantora Solange, o volume da voz estava baixo. Já com a cantora Solange, o volume estava... O volume da voz estava baixo. Sem contar que no show de Alcimar o som foi passado na hora deixando o público à espera da má organização de palco. Você vê, gente. É aquele negócio que eu falei pra vocês. O negócio está muito mal feito, muito mal desorganizado mesmo. Concordo com o nosso amigo aqui, né? Cláudia Leite expulsa de show em pleno São João. Eu posso não gostar da Cláudia Leite e entender... A questão da Cláudia Leite aqui foi uma má organização dos eventos. Ou seja, é aquela velha história. Não tem mais rio de dinheiro correndo. Os caras não estão mais nem aí porque a cultura nunca foi importante pra essa turma. O que era importante era o dinheiro que isso gerava. Não tem mais lei Rouanet pra ninguém mamar. Então, vamos fazer de qualquer jeito mesmo. Pronto. vamos atualizar aqui mais a página pra ver os novos comentários que já zerou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse coment... Ah, gente. Bom, atualizei aqui a página. Não chegou nenhum comentário novo. Então, daqui a pouco no próximo vídeo quem sabe a gente já tenha mais comentários aqui pra ler. Gente, um abraço. fiquem com Deus. A gente volta com mais informações daqui a pouquinho, tá bom? Fui!